O que mais chama a atenção em uma égua quarto de milha é a sua beleza. A elegância da marcha não passa despercebida. É um animal com poste físico muito avantajado. É um animal que carrega um cidadão pesado, laça boi o dia inteiro, boi de 20, 18, 20 arrobas. Ele laça e segura com o cavaleiro do meu poste. Então agora você analisa o que é a rusticidade e a eficácia de um animal dessa natureza. A sua utilização não é apenas de um exemplar por beleza. O quarto de milha, o próprio nome já diz, é o animal mais veloz num quarto de milha. Quer dizer, é o animal que percorre um quarto de milha, que é 402 metros, no menor tempo possível. Então surgiu aí o nome, a origem do animal quarto de milha. E o que nós temos é um animal rústico, é um animal que tem um poder de esportivo muito grande, porque ele é utilizado nas provas de laço, prova de tambor, prova de baliza. E todo esporte que até a própria cavalgada teve que inserir o cavalo quarto de milha pela sua velocidade, pela sua força, pelo seu talento. É um animal muito ágil. Então, sem dúvida nenhuma, na nossa concepção, na minha concepção, o cavalo mais, o animal mais completo é, sem dúvida nenhuma, o cavalo quarto de milha. Ele não é um animal de sela, mas é um animal do esporte, é um animal que realmente, aquilo que você quer de um animal veloz e rústico e forte, é, sem dúvida nenhuma, o animal quarto de milha. Mas os animais respondem bem a utilização no dia a dia da fazenda. É um animal altamente dócil, da linhagem equina, é o animal mais dócil que tem, é o quarto de milha. E nós temos que ressaltar também a inteligência do quarto de milha, que é um animal que tudo que você ensina, a habilidade do quarto de milha, é uma coisa interessante, que é aquelas provas de rédea, enfim, prova de apartação, que mostra muita habilidade. Eu, inclusive, eu estive, comprei um animal, um potro, no rancho Soledade, que é trabalho fechado, vem de uma linhagem excepcional, é linhagem de trabalho. Então, é um animal que hoje também requer aí, uma atenção muito grande da parte de nós, criadores, de nós, produtores rurais. Estas ainda não estão em ponto de doma completo, são jovens e logo chegam para auxiliar nas atividades da lida com o gado.